E a nossa equipe conversa um pouco com um dos que esteve à frente dessa campanha de arrecadação de alimentos para ajudar as famílias aqui do município de Aratuba que passaram por vários momentos difíceis após aquele desastre natural que aconteceu aqui no município. A gente conversa um pouco com o vereador Jacim Castelo que explica melhor como foi as ações da entrega dessas cestas básicas para essas famílias que necessitavam dentro do município. Boa tarde a todos, pessoal da TV Canindé, prazer novamente estar falando com vocês. Bom, resumindo a campanha, a gente fez uma campanha do trágico acidente que aconteceu no último dia 16, na última quinta-feira, 10 dias, 12 dias atrás. E a campanha, ela iniciou-se pela paróquia e a gente foi arrecadando, o material não parou de chegar, móveis, eletrodomésticos, roupas, alimentos, só para você ter uma ideia, e alimento a gente arrecadou mais de 7 toneladas de alimento. Esses alimentos ainda estão sendo distribuídos ao longo dos dias, das semanas. A gente ainda está seguindo dentro dessa realidade, entregando cestas no sítio, em outros locais do nosso município. E as chuvas continuam constantes dentro da nossa realidade, mas com menos proporção de força. E a gente segue com a campanha, junto à paróquia, introduzindo essa questão dos alimentos, as pessoas mais carentes que necessitam. Como foi explicado, foi uma ação de grande importância para ajudar tantas famílias que necessitaram dessa ajuda, de levar alimento a tantas mesas e a tantas casas. Foi através da chuva que atrapalhou e fez com que acontecessem desastres naturais dentro do município, mas tanto a paróquia como o município, no mesmo momento, se movimentaram para fazer ações de ajudar a todos esses que mais precisam. As imagens são de Paulo Victor, eu sou Lucas Martins, retornando para os estúdios.